Música Quando esta vida devolta cessar Voltar ao céu meu descanso gozar Com meu Jesus volta a glória sem fim Oh, que ventura será para mim Oh, que prazer, glória a Jesus Eu hei de ver no céu de luz Nunca morrerá Jesus sem viver Oh, será gozar e eterno pra mim Penso na paz e do grande amor Do lar celeste e do meu Salvador Entre seu rosto vem sorrir também Na grande glória do dia que vem Oh, que prazer, glória a Jesus Eu hei de ver no céu de luz Nunca morrerá Jesus sem viver Oh, será gozar e eterno pra mim Pais e amigos, irmãos Onde está? No centro rir e de gozo cantar Sempre alegres ouvindo ao Senhor Gozando bênçãos do seu Criador Oh, que prazer, glória a Jesus Eu hei de ver no céu de luz Nunca morrerá Jesus sem viver Oh, será gozar e eterno pra mim É G one natural Que prazer é a glória do teu lugar É a glória, glória a Jesus Oh, será gozar e eterno pra mim Segunda parada